E ó, vamos jogar a bola pra cima pra falar do campeonato tergipano de vôlei. Tá chegando a hora de definir os classificados pra primeira fase semifinal e a cada jogo o clima de decisão aumenta na quadra do Colégio Atlântico, na Zona Sul da capital. A equipe da UFES começou pontuando. A partida foi difícil. Todos em busca dos passes perfeitos, da pontuação em sequência, da classificação. A disputa do purificação com o time de vôleibol da UFES é pelo título do campeonato sergipano da modalidade. Ainda está na primeira fase, mas a vontade de vencer é o combustível. Ao todo, nove equipes estão competindo. É o nosso campeonato mais importante, que é o campeonato adulto, e a gente trabalha com todas as gerações envolvidas. Mas o nível técnico também está lá em cima, a disputa está bastante grande. Mas dessa vez, quem se deu bem foi o time da UFES. Dois setes a zero. 80% da equipe chegou esse ano para fazer esse trabalho. Então, como o objetivo era o sergipano, esse jogo era importantíssimo para tentar brigar pela classificação. Nós caímos numa chave forte, eles estão de parabéns. Falta um pouco de entrosamento, questão de treino, uma grande maioria com trabalho. Então, dificulta mais reunir para poder treinar. O grupo está muito fechado, está confiante. Sabemos que os outros dois jogos vão ser bem mais pesados. E é treinar pesado e focar.